Aí rapaziada, se liga essa carretinha nova aí do malvadão que o Brian lançou, louco hein Tamo aqui na rua, tá eu o Brian, nenê colou aí também, Tony, bonitinho da cara feia aqui É que eu esqueço o nome dele aqui, como é seu nome mesmo? Davi, Davi ó, Davi Tamo aqui rapaziada, é o seguinte mano, o Brian tá sem chileno aí E eu tenho essa roquinha aqui ó, caldo de cana que eu ganhei numa rifa mano Entendeu? Não é caldo de cana original né, caldo de cana é só pela cor né A cor da caldo de cana, mas não é a caldo de cana original E é o seguinte, eu vou tá dando pro Brian um peco de linha aí, vou deixar ele enrolar um pouquinho aí ó Pra ele subir aí o come-rato dele aí e ir pro régua hein Pra ficar justo, o nenê tá com as linhazinhas top ali ó, roxa Já cortou dois hoje, cortou o Marquinhos, o Matheus Eu cortei mais quatro ali Ah, eu não vi né meu mano O nenê é a lenda filho, o nenê é embaçado no régua hein O Tony também tem chilena, então eu vou dar um tecinho pro Pro Brian aí pra ficar justo rapaziada Não? Não Linha pura Linha pura meu mano Deixa eu ver se a linha pura aí Linha pura Linha pura, confia Dá pra ver daqui a linha Linha pura, deixa eu ver daqui Ó o brigo da linha, dá pra ver se a linha pura Linha pura Tá longe meu mano Então é isso rapaziada ó, trinta segundinha aí pro Brian rolar então Trinta? É Ele vai acabar com a roca Alguém guia a linha aqui pra ele? Alguém guia o Tony Acabar não também né Também não Mas trinta segundinha dá pra enrolar bastante E aí nenê a linha Valendo hein Trinta segundinha rapaziada Nossa, vai rato Caramba, será que vai acabar a minha roca mano? Ixi, aí se embaralhou todo Calma que dá tem tempo meu mano Já enrolou pra caramba aí Sorte dele Nossa, meu amor, tadinha nem foi Nossa Viu? Eu fatio meu dedo Ó não, acerta aí Rapaziada, deixa eu ver Rolou bastante, deixa eu ver Deu pra andar, deu bastante Caramba, deu bastante Dá pra brincar Vou por ainda, não dá pra envergaçar Ó, vamos tirar o que tá fora aqui pra ver que vai lá Pera aí Você vai ver a bagaceira que ela vai pra Pera aí, louco Dá pra envergar assim, guarda teu dinheiro por favor Valeu Melhor que nada Rapaziada Ó, tamo começando mais um vídeo aí Como vocês viram no canal Tô aqui na rua com os moleque mano E é o seguinte Os moleque vai tá subindo os pipo aí, beleza? E vai pro réu mano Bora ver aí, acompanhar Já deixa aquele likezão aí Se você é novo no canal do Coringa Seja muito bem-vindo Eu te convido a tá se inscrevendo, beleza? Tamo rumo a 6k E é isso, compartilha aí também E bora ver o vídeo aí O papo aqui vai Cima de baixo É dois ou um, né? Não é dois ou um? Ó, quem sair primeiro Vai daqui de trás Mas você vai pôr os três juntos? Vai laçar um contra o outro Ou vai ir um de cada vez? Um de cada vez Um de cada vez Tá, então vai dois ou um Primeiro que sair Vai Dois ou um Não, faz assim ó Primeiro que sair já vai pro réu e escolhe o lugar Dois ou um Braia saiu Vem nenê Ó o carro, sai daí Eu e o nenê já começam Você vai com o nenê? Tá, aí você vai da onde? Vou daqui de trás Da onde? E o nenê daqui? Da frente? Você que vai mandar a busca? Não demorou, rapaziada Você não é que tirou aí pra ver, ó Meu pipa tá rodando Você é louco? Tá rodando não, meu irmão Tá rodando, doido Você nem o pipa nem Quanto você vai vir, então? Quer apostar quanto comigo Que não vai rodar esse pipa? Quero apostar um real Ah, se liga, malandro Bora ver, rapaziada Ó, o Braia já tá subindo lá, ó Já subiu já, ó Bora, nenê Quer que segura aí, meu mano? Ou não precisa? Isso é não, nenê é zica Ó, o do Braia já tá aqui, rapaziada Bora ver, mano Isso aí é louco? Tá aparecendo na avenida aqui hoje, hein, mano Ó o carro, meu mano Oi Daí, deixa eu segurar pra você, meu mano Vai, nenê, moleque doido Já subiu um murchão aí, nenê, rapaziada Opa, tá na mão? Meu, seu ar deu 10%, mano Tem não, meu mano Rapaziada, nenê já subiu um murchão Tá zero, hein Nossa Olha o bagulho como murcha Você é louco Ó o Braia vindo, rapaziada Pode? Tá valendo, filho Nossa, o Braia Nossa Nossa senhora, nenê O que aconteceu, nenê? Passou o medo Nossa, rapaziada Só passou o Braia Não vai no meio da rua Não é que vai pegar, ó Ó, o mano vai pegar lá Sozinho, ó Caiu no fio, mano Que zica Que zica Olha que a cara tá sozinha Caramba, nenê Só passou, meu mano O que aconteceu? Logo você, meu parceiro O rei do réu aí, ó Você é louco, rapaziada O Braia só passou no nenê, mano Também o Braia tá com esse pipa rápido aí, ó Tá um míssil, hein? É o quê? Tá um míssil Tá um míssil, né? Você é louco? Muito rápido esse pipa do Braia, rapaziada O pipa pendurou lá, ó Só pegar o réu Não, 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 tá aqui O chão É o quê? O chão, a minha acabou Ah, onde? Acabou, meu mano? Aí Ah, não, aquela Para, né? Falou, não, né? Caramba, o Braia só passou, rapaziada Bora ver, agora o Tony vai subir Espera o Tony subir Não, o cara vai pegar lá, ó O cara já tá lá, já Você que sabe Se quiser ir lá Bora ver, o Tony vai subir Pegou pela linha Olha lá, ele pegou pela linha lá, ó O cara pegou pela linha, rapaziada Fica no alto Rapaziada, o Tony vai subir aí O Tony vai subir agora, mano Ah, é mesmo, hein? É, o Tony vai subir Já põe no alto Bora ver, rapaziada Agora é o Tony, hein, mano O Tony contra o Braia 30 segundos, meu mano Para, né? Pode ir lá? Vai Vai, pô Só passou igual a bala, hein? Muito envergado esse pico Tá bom, só manda linha, meu mano Nossa, só manda linha Nossa, o pipa abriu, véi O que aconteceu com esse pipa aí? Não sei Abriu, ó Você vai subir assim mesmo? Você vai louco? Vai assim mesmo? Não Cola, doida Nossa, o pipa dele Abriu, rapaziada O pipa dele abriu, pera aí Ah, já sabe o que abriu? Porque não tava colado aqui, ó Passaram a linha Mas deixaram assim Só o papel, né, Jão? Então Então, então Esse cara é burro, né? Pera aí, rapaz Vou pegar um durex aqui Pega o durex pra mim aí, por favor Fazendo, por favor? Desculpa atrapalhar o serviço dos senhores aí, viu? Para Eita, foi mal Deixa eu ver como colar aqui Cortar a folha, daqui a pouco Deixa eu colar aqui, rapaziada Pera aí Aí, rapaziada Colamos aqui o pipa do Tony, ó Bora ver aqui Ele vai subir O nenê tá desembolando a rabiola do Braia Vai, Braia, sobe Vai, o Tony Só manda a linha, Tony Vem tudo desse, meu mano É mó boi de subir Só puxa e descarrega Quer ficar dando tapa Tá fudido Porque o Tony E o nenê vai pegar ele Né, Tony? É, não É, não Tá falando pra todo mundo Meu Deus Só falei Coringa Só isso Só, mas Toda vez que um amigo meu Falei Meu Deus do céu Vai pôr no meio mesmo? Só manda Vem rápido, filho Vem rápido Meu Deus do céu Olha isso, mano Meu Deus do céu Vai, filho Manda mais Não tá conseguindo A gente deixar o pano alto Olha, rapaziada O Braia já tá vindo A pipa do Tony Tá uma badola Ah, é o Braia Vai querer fazer Igual ele fez com o nenê, ó Nossa Nossa Bateu no muro, Braia O Tony com a badola Cortou, rapaziada Nossa Que réu, nenê Bateu no muro O Braia, mano Cê é louco O Tony dá sorte, viu, mano A pipa dele nem desbica Ficou parado Vamos, sobe lá Ficou parado, Tony? Não Eu dei largada, mano Deu só uma largada É o quê? Largou junto comigo Foi Cê é louco Que réu, mano Nossa, o Tony com a badola Ainda conseguiu Olha o que foi do Tony, rapaziada Olha o Rabi, ó Como tá Cê é louco, mano Vai outra, vai outra Tem mais, tem mais Vai, vai Vou ter que pôr no celular Para carregar Meu celular tá 5%, mano 5% meu celular Vou deixar carregando um pouco Para gravar mais Que réu, hein Que réu, hein, Braia E é nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau